Festa de final de ano, geralmente queima de fogos, enfim, o pessoal aproveita um pouco para poder curtir e aproveitar. Mas com isso, quem sofre são os animais, porque ficam perdidos, sem saber o que fazer, enfim, é uma situação complicada e que a população já começa a questionar o que fazer para poder evitar, quais são as dicas, enfim, a gente vai conversar com o Rafael Godoy, que é veterinário, que vai explicar e dar algumas dicas para você que está em casa cuidar do seu animalzinho. Rafael, é uma preocupação da população já, porque final de ano é normal, né, queima de fogos, bombinhas, enfim, e o que a pessoa deve fazer para tranquilizar o animal? Então, além dos animais silvestres, os animais domésticos têm sofrido muito, né, com essa queima de fogos. E por incrível que pareça, quando vai chegando a época das festas, Natal e Ano Novo, algumas pessoas já têm o hábito, durante a semana, já vir fazendo a queima de fogos. A nossa preocupação é que algumas pessoas viajam e não se preocupam com os pets. E aí a gente, quando é um dia 25, o que mais tem é foto no Instagram, no Facebook, nas redes sociais de que achou ou que está procurando. Então a gente vai dar algumas dicas básicas, né, para você que tem um pet em casa, para estar evitando transtornos maiores. Lembrando que já teve casos aqui na clínica de pets que com barulho vieram a óbito ou por um ataque cardíaco, ou até mesmo por tentar ir para uma zona de conforto e nessa tentativa morrer estrangulado, né, ter escolhido o pior caminho para se salvar do barulho. Querendo ou não, alguns animais pets, eles conseguem sentir um pouco mais, né, os estrondos de rojões, né, que ocorrem aqui na nossa cidade. Então a primeira dica é só sair para a festa depois que acabar a queima de fogos. Eu sei, isso é muito chato, né, a gente tem que estar ficando ali cuidando, porque querendo ou não, o hábito de outros pode trabalhar os nossos cães, os nossos gatos. É muito bom porque os gatos, falando de gatos, eles sentem muito pouco, né, esses barulhos. O gato é um animal que ele alto se cuida, né, que é um animal mais silvestre, né, ele consegue se cuidar um pouco mais, é um animal que é muito adaptado em qualquer circunstância. Já os cães não, os cães não, os cães dependem, né, da gente. Então eles procuram uma zona de abrigo onde eles podem se sentir confortáveis. E é o quê? É do lado do seu dono. Caso você não vá fazer isso aí, a gente sempre indica, está deixando ele em locais que ele possa procurar outros refúgios, porque querendo ou não, quando você tranca ele dentro de um banheiro, ele vai sentir a mesma pressão e ele pode tentar querer fugir arranhando a porta e morrer por estresse. Então, a dica é procurar, primeiro de tudo, um médico veterinário, para ele estar te orientando dentro de estar dando um tranquilizante para diminuir isso aí. Mas a dica que eu dou para você que está em casa e nos assistindo, é fazer chumaças de algodão, colocar no ouvido para diminuir essa pressão, né. Existe um entrelaçado que a gente faz da cabeça até região da cauda, para também fazer com que eles se sintam mais confortáveis. E o uso de alguns medicamentos que vão ocasionar nos animais uma tranquilização, sendo eles químico ou homeopático, né. A gente sabe que o triptofano é um excelente ansiolítico, mas a maior dica que tem é ou levar eles para uma zona de conforto fora da cidade, né, procurar um hotel canino, ou você ficar até o final da queima de fogos, ou você está realizando aí o uso desses medicamentos, escolhendo um local mais apropriado para esses animais, não estar sentindo tanto, né, a queima de fogos, a gente não ter um transtorno maior ou de um animal fugir, ou até mesmo um animalzinho vim a óbito. Rafael, essa questão de medicamento, a sua importância é procurar um veterinário, não fazer isso por conta própria. É, porque toda droga, né, ela tem a sua dose letal, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que pesar o animal, calcular a dose, e ter a presença de um médico veterinário para estar orientando a forma de usar e como usar. Eu tive uma virada de ano, acho que quando eu vim para essa clínica, que eu vim atender os animais aqui, não consegui chegar a tempo em casa e acabei perdendo uma bulldog por conta desse estresse, né, queima de fogos, ela não sabia se ela corria para dentro de casa ou se ela corria para fora, e nessa brincadeira acabou que eu perdi uma bulldog. Então, a orientação que eu dou para você, dono de cachorro, né, que é os que mais sentem, é tentar estar fazendo essa zona de abrigo, ficando próximo a ele até a virada do ano, ou procurar algum refúgio, né, fora da cidade, que não tenha tanto barulho, para ele não sentir tanto estresse e você acabar perdendo ele ou ele fugindo, né, porque ele vai ficar inquieto, ele vai querer procurar uma zona de conforto, acaba que pega a rua, às vezes você está viajando, né, não tem ninguém cuidando da casa, e quando vê, você acaba que, o seu animal acaba que ele vai à fuga e ninguém consegue mais encontrar, até mesmo podendo ser atropelado numa rodovia, né. Chega a ser perigoso ele chegar a atacar alguém por medo ou ficar nervoso ali? Não, por incrível que pareça, nessa época do ano, é mais fácil ele correr para cima de você, para você dar um apoio, né, sentimental a ele, um apoio, né, ao lado dele, porque isso vai assustar, lógico, se sair um pincher na rua, ninguém vai se assustar, mas se sair um fila brasileiro, um Rottweiler, isso vai assustar todo mundo, mas na verdade ele vai estar em busca, né, de um abrigo para fugir desse barulho. Tem alguns cães que sentem, outros não. tchau. Tchau. Tchau.